Base look like a hippo, but yeah, Gurga Seguinte, galera Hoje eu tô aqui com um vídeo diferente e um tanto quanto curioso Eu sempre fiquei em dúvida se tem alguma utilidade Além de colocar na parede E até agora eu não achei nada pra fazer com isso O que? Isso aqui, pra quem não sabe, é um presente que o YouTube me enviou Dentro, tá ok A minha placa de 100 mil inscritos Só que é só um botão E eu sempre fiquei imaginando O que será que tem dentro desse botão? Então hoje eu vou abrir o botão de prata do YouTube E se alguém tá com dó ou tá com alguma coisa assim Tá achando isso uma loucura Eu não quero mais 100 mil Eu quero agora de um milhão Sim, galera Teve gente retardada por aí Que tá quebrando o botão do YouTube Tipo Esse botão aí Só de 100 mil inscritos É o sonho de muita gente, cara Inclusive de nós Canais pequenos, cara Que começamos agora Sério, velho O que você fez foi uma atitude muito babaca Eu nunca vi coisa mais idiota do que isso, cara Eu sou retardado, Arora Você diz que Ah, eu não quero mais 100 mil inscritos Eu vou querer agora de um milhão Você nunca vai ganhar um milhão fazendo esse vídeo, tá bom, cara? Você deveria ter deixado isso pra fazer depois do um milhão, tá bom? Olha só No momento Que eu tô gravando esse vídeo A minha internet tá uma bosta Eu não sei quantos deslikes tá esse vídeo Mas da última vez que eu vi Tava 207 mil dislikes A cada 947 mil visualizações, cara Bem, galera Eu dei um desbug meio doido aqui na gravação Porque Meu computador tá um lixo Mas enfim, galera Sério, Arora O que você fez foi uma atitude muito idiota Você está praticamente estragando o sonho de muitas pessoas, cara Sério Por que que você fez isso? Com a utilidade de saber o que tem dentro de um botão O que? O que foi? A gente ganhou Ai, tô com som Seu retardado Sério, cara Eu não gostei do vídeo Eu já dei Eu devo ter criado seu amor As 10 contas no YouTube Pra dar dislike naquele vídeo, cara E é o seguinte Na descrição desse O que o cara O Arora, ele ainda teve a cara de pau De tipo Excluir os comentários De youtubers maiores do que ele Xingando ele e tal O que eu vou fazer? Eu vou deixar Ai na descrição Um print de todos os comentários apagados do vídeo Quer dizer De não todos, né? Mas De maioria dos comentários dos youtubers Que comentaram live E tiveram o seu Comentário apagado Por esse imbecil ai Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Tchau Au au Bem, só pra lembrar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui E não do Aruan Mas agora sim Eu encerro tudo Tchau